Bom, é sempre um misto de tristeza e alegria. Tristeza porque muitos amigos que nós convivemos no dia a dia vão buscar outros caminhos. E alegria porque é um dever nosso reconhecer o trabalho deles e dizer que a universidade se sente alegre por eles terem completado um ciclo das suas vidas e poderem aproveitar agora esse período da aposentadoria. Tchau.